Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala feita e a outra responde, eu vou Um tempo indo embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra, pensa de ver Quem sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas, cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada